Oi gente, infelizmente um dia bem difícil para a cultura, para a música brasileira. Perdemos Gal Costa e também Rolando Boldrin, ator, cantor, compositor, apresentador de TV, morreu nessa quarta-feira 9, aos 86 anos de idade em São Paulo. A causa da morte não foi informada, mas o ator estava internado há dois meses no hospital Albert Einstein em São Paulo. Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou programas musicais como Senhor Brasil por 17 anos, trabalhou na Globo, na TV Cultura, era uma referência para a música sertaneja. Bom, na Globo, em 1981, no Som Brasil, ele fez história e deixa, com certeza, muita saudade para muitos brasileiros. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, blog social, tchau, tchau. Tchau, tchau.